Salve, salve galera da Queda Lívia, mais um salto, mais um maluco pra se jogar do avião É o Miguel que já tá aqui prontinho, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo Ah sim, ó, primeiro jump, daqui a pouco a gente vai tá subindo pra 12 mil pés e vai me despecar 200 por hora do avião, ok? Beleza, me apresenta pra tua galera aí Opa, caiu? Alô, vamos lá, a gente tá lá pra gente fazer uma fotinha Elisa, é isso aí, galera, avião Ok, vamos lá Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Conta-me Muito obrigado mesmo Bem-vindo ao mundo da Queda Livre Olha galera, imagem do Clã de Pontal já Vem saltar com a gente, Queda Livre na veia Fui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá